Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 41 e 42. Palavra de sabedoria, descarregue o desnecessário. Já diga assim comigo nesse minuto de sabedoria de hoje, eu preciso descarregar o desnecessário, senão eu vou parar na caminhada. Diga de novo, eu preciso descarregar o desnecessário, porque senão eu vou parar na caminhada. Amada, amado do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é muito clara quando o nosso Deus nos diz que não nos prova além das nossas forças. A palavra de Deus, ela é verdadeira, Deus não volta atrás com a sua palavra, Ele não mente. O problema é que muitas vezes nós insistimos em carregar alguns fardos que não são nossos. E aí a gente se cansa, e aí a gente perde o sono, e aí a gente fica atribulado. Quando a gente tem essa consciência que tem algumas coisas que a gente está carregando que não são nossas, fardos como culpa, como desequilíbrio no zelo excessivo pelo cumprimento dos costumes humanos em relação à palavra de Deus. Falta de perdão, tantas outras faltas, perfeccionismo, a gente carrega o perfeccionismo em relação à criação dos nossos filhos, em relação à nossa casa. Você, mulher, que é perfeccionista em relação à arrumação da sua casa, só um detalhe, só um exemplo. Você é aquela mulher elétrica, você é aquela mulher que não para, você é aquela mulher que cai um fio de cabelo no chão da casa, você fica extremamente irritada. Você é aquela mulher que alguém deixa um copo sujo na pia, você fica gritando dentro de casa igual uma louca. É um fardo que você quer carregar, o fardo da perfeição, da busca pela perfeição que não existe. Você que é mãe, você sonhou muito ser mãe como eu. Você vai falhar muitas vezes. E você não pode carregar o fardo da culpa. Já ouvi dizer que sobrenome de mãe é culpa. E se a gente deixar se levar, a gente vai ficar carregando um fardo de ter os nossos filhos perfeitos dentro de uma bolha que nunca vai existir. E aí a gente vai caminhando encurvada, porque o peso é grande. E por falar em caminhar com o peso grande, eu quero contar uma história a você. Conta-se a história de um homem que um dia encontrou Deus em um vale. Presta bem atenção nessa história, um homem encontra Deus. E Deus pergunta a ele, como você está nessa manhã? Ele responde, Deus, eu estou bem, obrigado. O que será que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Aí Deus diz a ele, eu tenho uma carroça com três pedras. Três pedras. E preciso que alguém leve esta carroça até a colina para mim. Você está disposto a fazer isso por mim? Diz o Senhor. Esse homem, ele responde, sim. Eu estou disposto a fazer isso pelo Senhor. Eu sempre quis fazer pelo Senhor. As pedras não parecem tão pesadas. A carroça está em boas condições. Eu ficaria feliz em fazer isso para o Senhor. Onde o Senhor quer que eu deixe essa carroça? Aí Deus dá ao homem ali instruções específicas. Ele desenha ali um mapa no chão, na beira da estrada. E Deus ensina aquele homem como cumprir a missão. Ele diz, olha, você pega a carroça com essas três pedras, passa pelo bosque, suba pela estrada que termina lá no alto da colina. Quando você chegar no cume, deixe lá a carroça. Obrigada, diz Deus, pela boa vontade em me ajudar. O homem muito feliz, ele responde, tudo bem, Deus. Eu vou e vou animado. E ele vai animado, levando aquela carroça com três pedras. A carroça se arrastava devagar, mas a carga era leve. Ele começou a assobiar enquanto caminhava rapidamente pela floresta. O sol atravessava as árvores, aquecia suas costas. E ele dizia, ah, que alegria poder ajudar o Senhor. E ali é ele caminhando, admirando o lindo dia. Quando ele estava na terceira curva, ele entrou numa vila. As pessoas sorriam, cumprimentavam aquele homem que carregava a carroça. Então, aquele homem por um momento para. E uma pessoa lhe pergunta, que linda carroça você tem? O que tem aí dentro? Aí ele diz, olha, essa manhã Deus me deu um trabalho. Eu vou deixar essas três pedras lá no topo da colina. E aí aquele homem, aquele outro homem diz assim, muito bem. Hoje de manhã Deus me deu um trabalho. Perdão, aquele outro homem, ele diz, que maravilha. Você acredita? Pela manhã eu estive orando, porque eu não sabia como levar essa minha pedra até o cume da montanha. Você poderia levar essa pedra para mim? Ah, isso seria uma resposta à minha oração. O homem que estava levando a carroça sorriu e respondeu, é claro, eu não creio que Deus se incomoda com isso. Coloca essa pedra na carroça que eu levo para você. Então, ele partiu agora com três pedras, as que Deus havia mandado, e mais uma rocha dentro da carroça. A carroça parecia um pouco mais pesada. Ele sentia o sol alavanco de cada batida. A carroça já começou a puxar para o lado. O homem parou, suou, arrumou a carga, mas ainda cantava um hino de louvor. Estava feliz, porque estava ajudando um irmão, além de fazer aquela obra que Deus lhe havia designado. E ele partiu. Chegou novamente agora em um outro vilarejo. Um grande amigo dele vivia lá, lhe deu um refresco e perguntou a ele, você está com essa carroça indo lá para a colina, lá para o topo? Aquele amigo disse, sim, estou muito entusiasmado. Imagina, olha, Deus me deu algo lindo para fazer. Ele disse para eu levar essas três rochas. É certo que eu passei ali e tinha um outro amigo meu que colocou essa rocha aqui dentro e ficou um pouco mais pesada, mas tudo bem. Aí esse outro amigo dele disse, E aí, meu amigo, já que você vai subir lá para o topo da colina, eu também preciso levar essa mala cheia de seixos. E eu não estava com tempo para levar. Olha só. Será que você podia encaixar aí essas minhas pedras? No meio das suas pedras que você já vai levando? Aquele homem disse, tudo bem, isso não tem problema, eu já estou levando, já estou quebrando galho para um amigo meu. Então ele terminou ali de tomar o refresco, se levanta, esfrega as suas mãos antes de levar a carroça, despede-se do seu amigo com o assino e agora continua levando a sua carroça. Não mais com as três pedras que ele havia ordenado e a rocha, mas agora com as três pedras que Deus havia ordenado, mais uma rocha e mais uma mala de seixos. Agora a carroça estava pesada demais. Quando precisou subir a colina, ele começou a sentir o peso, um peso que ele não conseguia carregar. Mas ele pensou assim, é, certamente Deus vai ficar orgulhoso da minha energia, da minha disposição em ajudar as pessoas. Ele parou, limpou o suor, secou as suas mãos e ele percebeu que cada dia mais ficava pesado. O sol estava quente, seus ombros doíam por causa do esforço. Logo, ele não cantava mais. Ele não cantava mais. Ele que vinha cantando quando só tinha três pedras, agora começou a se queixar. Não foi isso. Não foi isso que eu queria. E ele começou a dizer, Deus me deu uma carga mais pesada do que a que eu sou capaz de suportar. A carroça era enorme, era desajeitada. Os empecilhos no caminho faziam com que ele parasse, que ele não conseguisse mais continuar. Você está se sentindo nessa mensagem? E aquele homem começou a se sentir frustrado, começou a pensar em desistir e deixar a carroça rolar a ladeira abaixo. Ah, Deus, que crueldade para comigo. Eu não consigo suportar isso. Esta carroça que tu me deste para levar é muito pesada. Chegou uma hora que a carroça cambaleou. A carga se chocou com a parte de trás das pernas do homem. E ele se machucou gravemente. E aí ele se irritou, dizendo assim, Já chega! Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. Deus, isso é muito duro para mim. Eu pensei que o Senhor ia me ajudar nessa viagem, mas eu estou oprimido com uma carga muito pesada. Ah, Senhor, tu tem que me ajudar. Manda alguém para me ajudar, porque é muito pesado para mim. Isso não é para mim. Naquele momento, Deus aparece. Deus aparece e fala com ele, perguntando a ele. Meu filho, qual o seu problema? E ele diz, Ah, Senhor, tu me mandaste levar essa carroça, mas isso é um fardo demais para eu carregar. Isso não é para mim. Aí Deus vai até a carroça, e ele diz, O que é isso? E levanta aquela mala cheia de seixos. Aí o homem responde, Ah, Senhor, isso aí é de John, um amigo meu que pediu para eu carregar. Ele não tinha tempo para trazer sozinho. Aí Deus diz, Oh, e isso aqui? Essas outras pedras aqui? Aí o homem fica explicando, e Deus continua a esvaziar a carroça, e retira outras coisas, que o homem insistiu em carregar. Aí Deus diz assim, Meu filho, eu prometi que eu te ajudaria, mas carregue apenas o que eu te dei para carregar. Eu sei que você está tentando ajudar outras pessoas. Eu sei que você quer fazer o melhor. Mas enquanto você estiver sobrecarregado com todos esses cuidados, você não vai conseguir fazer o que eu lhe pedi. O homem logo se pôs de pé. Percebeu. Percebeu que Deus tinha lhe dado algo chamado liberdade. A liberdade para carregar somente o peso que Ele designou. Aí ele disse, Senhor, quer dizer que eu só preciso carregar três pedras? Aleluia! É só três pedras, diz o Senhor. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você pode suportar. E aí aquele homem, ele diz, Ah, Senhor, isso aqui eu consigo fazer. E o homem sorri, agarra a carroça novamente, e começa a sua jornada, recomeça a sua jornada. A carroça, ainda sacudia um pouco, mas aquele homem nem percebia. E ele agora começa a cantar. A cantar novamente. E com grande alegria ele vai até o topo da colina. E consegue chegar onde Deus lhe mandou ir. Amado, amada, eu sei que muitas vezes você se sente como esse homem, empurrando essa carroça, sobrecarregada, trabalhando demais, oprimida demais, oprimido demais. Aquilo que você até começou com alegria, se tornou um fardo pesado. E você tem vontade de desistir. Eu quero dizer a você nessa manhã, que muito provavelmente você está carregando fardos que não te pertencem. Você está ouvindo o que eu estou falando no dia de hoje? Assim como Marta, nós nos surpreendemos com o que Deus quer de nós. Deus não pediu para Marta, embora ela fosse uma excelente anfitriã, ela recebesse bem a todos na sua casa. Mas Deus não havia pedido a Marta nada daquilo. Eu sei que ela queria dar o melhor. Você como dona de casa pode se identificar muito com Marta, quando recebeu Jesus e os discípulos naquela casa. O problema é que como esse homem da carroça, e como Marta, nós também queremos dar o melhor. Queremos dar o melhor para o nosso cônjuge, queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos dar o melhor na arrumação da nossa casa, queremos dar o melhor no nosso trabalho, queremos dar o melhor na obra de Deus. Mas acabamos colocando todas essas coisas em primeiro lugar, quando Jesus está dizendo assim, eu quero adoradores. E os adoradores só precisam carregar as três pedras que eu dei. Você não precisa gastar as 24 horas do seu dia produzindo. Produzindo em casa, produzindo no seu trabalho, produza no mundo espiritual. Você vai se cansar, você vai murmurar e você vai desistir, se você insistir em carregar todo esse peso que Deus não deu para você carregar. São pesos pesados demais. Os teus braços não conseguem, mãe. Você, com todo o seu perfeccionismo dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, até em relação à obra de Deus. Nós podemos falhar diante de Deus, na obra de Deus. Quando começamos a achar que tudo depende da gente, a gente falha na obra de Deus, sim. A gente falha na nossa casa, quando a gente começa a achar que as coisas só vão funcionar se eu fizer. Ninguém me ajuda em nada do que eu faço, porque ninguém faz como eu faço, então eu faço tudo. Ah, eu fico cansada, eu fico fadigada, eu fico desequilibrada. Você talvez seja um líder no seu ambiente de trabalho, você não consegue colocar cada função nas mãos das pessoas certas, porque só você sabe fazer certo. Só você faz com excelência. Quem faz não consegue fazer como você faz. Aí você traz tudo para si, você acaba sobrecarregado, e Deus está dizendo assim, olha, não é assim que eu te quero. Aprende a dividir essas tarefas, a colocar as pessoas certas no lugar certo. Não fique querendo fazer tudo. Não fique querendo fazer tudo, tomar tudo para si. Você é limitado, você é limitada. Você é mãe, tem a sensação aí de que não consegue mais controlar os seus filhos como controlava antes? Deixa eu dizer uma coisa para você, é daí para pior. Eu digo isso porque eu sou mãe também, eu sei que é assim. É daí para pior, eu falo na questão do controle. Seus filhos vão crescer, cada dia mais vão ficar independentes. Você vai viver se culpando, morrendo aí pelos cantos, porque os seus filhos escolheram os caminhos dele, você fez sua parte, ensinou, tratou, ajudou, deu amor, deu o que eles precisavam, carrega só as três pedras. Não vai pegar seixo, não vai pegar rocha, não vai sair catucando o jeito pelo meio do caminho, querendo ajudar todo mundo, querendo fazer tudo, achando que você é responsável por tudo, você é culpada de tudo. você vai murmurar, a carroça vai cair por cima de você, a carroça vai cair por cima de você. Analise bem a sua vida, estabeleça prioridades, senão você vai parar na caminhada. Sabe o que acontecia em relação, em relação a fé agora? Veja que até na fé, a gente pode desequilibrar. Sabe o que acontecia naquele tempo de Maria e de Marta? Existiam homens que eram zelosos em relação a palavra, mas que tinham um zelo exacerbado, desequilibrado, eu prefiro melhor dizer. A palavra de Deus, ela dava um norte, ela dava uma diretriz, e aqueles homens, eles faziam muito mais do que a Bíblia mandava. Como assim, Clarice? O que você está querendo dizer? Eles pegaram os preceitos básicos deixados por Jesus, e começaram agora a aplicar na vida, só que eles começaram a colocar um tanto de regras, e regras que se tornaram ridículas. Você consegue ver isso como nos dias de hoje? Algumas regras ridículas até na igreja? Algumas regras que não estão na Bíblia, eu não quero julgar e nem dizer o que é e o que não é, porque eu não sou Deus e eu não tenho habilidade para julgar. Mas quando a gente olha de acordo com a palavra, a gente consegue identificar algumas coisas que não procedem, que não estão na Bíblia, e no mínimo você pode questionar. os fariseus faziam isso. Eles criavam regras ridículas. Deus dizia, a regra é essa, três pedras, aí os fariseus enchiam a carroça de pedra. Especialmente na parte que dizia em respeito ao sábado, ao dia separado por Deus. Sabe o que acontecia? Veja, carroça pesada demais. A lei de Deus dizia, eu quero que vocês descansem um dia na semana. Era para separar aquele dia para Deus. Era para descansar. Sabe o que aqueles homens faziam? Eles agora começavam a criar regras, 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 regras. Ou seja, se tem que descansar, ninguém pode acender nenhum fogo. Deus não disse que não podia acender nenhum fogo. Deus não disse que não podia matar uma galinha, nem comer o ovo da galinha, porque a galinha trabalhou ali botando o ovo. Eles começavam agora a fazer um negócio sem equilíbrio. Não estava na Bíblia aquilo, mas eles começaram agora a encher a carroça de peso. E o povo não estava aguentando carregar aquele peso. E em vez de atrair as pessoas para perto de Deus, agora as pessoas se distanciavam de Deus, porque não aguentavam, não aguentavam esse Deus. Eu não aguento esse Deus que oprime, que machuca, que castiga, que coloca, que nos priva de algumas coisas. Não conhecia um amor, não conhecia uma graça. Ai, Jesus, quando ele chega para quebrar isso tudo, ô povo besta! Jesus não disse isso, mas eu que estou dizendo. Ai, Jesus chega para aquele povo, lá em Mateus 23, 2, 3 e 4. Ele diz, que tudo aquilo são fardos pesados. É impossível cumprir cada pormenor dessas regras estabelecidas por homens. É impossível viver em meio a esse ilegalismo. Ai, Jesus chega, quebra tudo. E ele diz assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. E eu não estou falando aqui de pecado, Jesus não está falando dos pecados, que estão bem claros na palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, ela é um livro, onde a gente vê como um manual de regra de fé e de conduta. Me ensina tudo sobre a vida e como eu devo proceder. Jesus está falando aqui sobre regras humanas. Pode e não pode. É certo e é errado. Use isso, não use aquilo. Não pode praticar isso aqui. Não pode falar desse jeito. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse assim, Ai de vós, doutores da lei, que colocam peso sobre os homens, com cargas difíceis de transportar, e vocês sequer, põe um dedo nessas cargas que vocês colocam sobre os homens, para ajudá-los. Jesus chegou arrebentando tudo. Arrebentando tudo. E dizendo, Vinde a mim, os que estão cansados, eu quero aliviar. Eu quero aliviar vocês. Jesus tira, ali quebra toda a tradição. E ele vai em Marta, dizendo, Olha Marta, você não precisa ficar apegada a tudo isso. Vem escolher o melhor. No dia de hoje. Se livre do peso da culpa. Se livre do peso, do perfeccionismo. Da cozinha. Da melhor comida, todos os dias. Da melhor educação, da educação perfeita, que você é obrigada a dar aos seus filhos. Da mulher perfeita, que você tem que ser, porque você nunca vai ser. Se livre desse peso. Da cristã perfeita, que você tem que ser. Do cristão perfeito, que você tem que ser. Do ser humano perfeito, que você colocou na sua cabeça, que você tem que ser, que você nunca vai ser. Você é imperfeito, você é limitado, você é cheio de falhas. A partir do momento que você se compromete com isso, você vai querer carregar a carroça pesada, e você vai morrer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.